Fala galerinha do YouTube, estou começando com mais um vídeo para o canal, então bora mais uma rendeção no Free Fire Eu vou te dar o meu canal, então bora mais um vídeo, eu vou te dar o meu canal, então eu já vou E aí Minha priminha tá assistindo um negócio ali na TV, eu vou pegar o barulho ali, o áudio do bagulho. Comida de zumbi, pede um ponto, junto com a sua essência polarizante. Viste como a pizza zumbi, como se fosse uma pizza normal. A pontuação é 2 a 1. Músicas frescas são a cobertura perfeita para completar qualquer prato zumbi. Mas o cheiro gostoso destrai. Senhorita Zumbi Gonzalez, traz o próximo deleite. Nós abrimos as tampas. Pequenos são dois desiláceos que lutam nessa rodada. Corte na fatia de pão, sem pelo de forma, que não é a faixa de pão. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Que isso velho Não isso é mentira Isso é mentira Manda falando que eu passo raiva Nesse modo Vão de novo Quando eu tiver luteadão Tudo luteado eu já volto Mano, eu fiz um maquio aqui Já tô luteado Ih, esse bicho lento Bugou, velho Mano, eu tenho uma raiva disso Agora eu vou entrar nessa merda E já vou ter morto A puta merda, velho Aí, ó, o que eu tô falando, mano? Bagulho bugou, velho Eu tô com uma raiva disso Então eu vou tentar mais uma vez E mais uma partida Então, mano, eu cortei aqui Pode ser que ganhe 1.0 Aí você está feita Aí você está feita Esse ponto zero não existe mais, mano Então essa aqui é minha loja Acessa lá E, mano, já ganhando Tanto boleto caçador de lenda Tanto boleto no canal Boleto personalizado no canal também Tudo bem, gente? Então vamos tudo de preto A combinar com os caçadores de lenda Porque esse boleto vermelho Não combina nada com esse negócio Então partiu Mano, que sujeira Que tá calado E aí, mano, que sujeira Bora, moleque Vai, tá tão tempo parado Que a gente não ia nem funcionar Será que hoje vai encontrar a lenda lá, galera? Tá, mas vai ter que ir no ar, hein? Vai Mas se vai já não ir, gente, vai ver aí, ó Não tem a lenda, vai pra ir no ar É, parte de sítio, cara Vai encontrar uma lenda Eu queria achar uma lenda, gente De verdade, né? Acho que é um chupacá Um chupacá, um bagulho é louco Não tô nos avisos, né? Não sabe, é verdade? Chupacá é louco É, bichão, cabanho no meio do mar Ele chupa tudo, viu? É, é, é É, é, é Então, primeira estrada aqui Vamos hoje, vai longe Vai longe? Vai longe Vai longe É, gente, uma estrada rural Eu explico a vocês Então, hoje eu já volto O parceiro do bagulho vai longe, cara Você tem que ter piedade, velho Você tá saindo a nossa cidade, velho Então, velho Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou, é nóis